O aumento do consumo da mandioca tem modificado os processos de produção no estado. No município de Barra do Ribeiro, uma agroindústria é comandada por pai e filho, focada na produção comercial. E para alavancar debates sobre essa mudança, a Emater promoveu um dia de campo na propriedade dos agricultores, onde foram levadas algumas variedades para teste. O Rio Grande do Sul se encontra na lista dos estados brasileiros que mais produzem a mandioca. Originário da América do Sul, o aipim, como é chamada planta aqui na região, se faz bastante presente na agricultura familiar, principalmente por conta de seus inúmeros usos na alimentação. Mas antes de continuarmos a falar dos benefícios e usos da planta, vamos dar uma passeadinha pela propriedade rural dos agricultores Luiz e Diego Munhoz. Neste amplo espaço, há hoje uma plantação de 25 hectares de mandioca, administrada através de um trabalho conjunto entre pai e filho. A vasta lavoura supera e muito as tradicionais, já que, ao invés da agricultura familiar ou da alimentação animal, tem como foco a comercialização. A dupla é proprietária da agroindústria de Douradilho, onde produzem, descascam e embalam a vaca o aipim antes de comercializar para uma grande rede de hipermercados. Eles iniciaram no ramo com a plantação de fumo, mas desde 2004 passaram a se dedicar a outra cultura. Seu Luiz explica que o motivo que o levou a exercer essa mudança foi inicialmente financeiro. Eu e o Diego fomos fazendo, meu filho, fomos fazendo conta, começamos a fazer conta e chegamos a uma conclusão que não tinha resultado, tinha prejuízo. Aí a gente começou a procurar uma planta que desse menos custo, um pouco já, começando pela muda, pela semente. E tudo tem custo, mas ali a gente encontrou um custo menor, se batalhou muito para chegar até no mercado com a ajuda de outros parceiros que nos deram uma força muito grande. Nos dias de hoje, pai e filho já comercializam aproximadamente seis toneladas de mandioca por semana. Ao todo, 15 funcionários trabalham para a agroindústria, realizando diariamente o processo de produção explicado por Diego. A mandioca, em primeiro lugar, nós fizemos a produção dela na lavoura, que é nossa também. Depois ela é arrancada, dado uma pré-lavada, descasque, empacotamento, até chegar no mercado. Hoje nós fornecemos a rede Zafra e Bourbon, graças à família Debon, que é ali de Mariana Pimentel, que deu esse apoio para nós lá dentro, lá eles já eram muito conhecidos lá dentro. Então ganhamos essa margem de mercado, que hoje está ficando bom, como se diz. O consumo da mandioca no Estado tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Com isso, surge a necessidade de uma maior atenção na produção da cultura para fins comerciais. E a nova realidade traz também debates acerca das variedades e do melhor manejo do solo. Para promover o debate sobre estes assuntos, foi realizado pela EMATER um dia de campo da mandioca na propriedade dos agricultores. O evento, que contou com a presença de aproximadamente 240 visitantes da região, foi dividido em quatro estações e abordou os temas comercialização, armazenagem, pós-colheita, manejo e solo. Esse tipo de evento aqui é estratégico para valorizar uma cultura que é de extrema importância para a agricultura familiar. Nós temos aí cerca de 80, 85 mil hectares de mandioca plantada no Rio Grande do Sul. É exatamente nesses eventos em que a gente consegue trocar informação com os agricultores e com os extensionistas que trabalham diretamente com esses agricultores. E nós, enquanto pesquisa, ajudarmos a qualificar o sistema de produção. Outro objetivo do evento foi o de incorporar à plantação 23 variedades da cultura, cedidas pela Embrapa para testes. Neles, serão avaliados os comportamentos em relação ao clima e ao solo da região. Em caso de resultados satisfatórios, novas cultivares podem ser integradas na comercialização da agroindústria, como explica um pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura. É um trabalho que a gente acompanha, que é desenvolvido aqui pela Embrapa Clima Temperado, onde se trabalha os materiais que são crioulos, ou seja, materiais que são já domínio dos agricultores locais, que a gente considera um trabalho muito importante, fundamental, para que seja mantida a identidade genética desses materiais, que nós usamos bastante como fontes para fazer cruzamento do nosso programa de melhoramento. A gente respeita muito essas variedades que a gente chama de etno-variedades, uma vez que elas têm aqueles genes que interessam para a gente, que a gente não pode perder. Então, esse trabalho de conservação do germoplasma, da base genética local, é fundamental para que a Embrapa continue fazendo o seu trabalho, de contribuir tanto na manutenção desses materiais, quanto na melhoria e do desenvolvimento de outras variedades, sempre tomando como base aqueles materiais que já estão adaptados aqui na região. Antes comercializado diretamente do produtor para o consumidor, através somente de uma raiz com casca, o aipim agora também passa a ganhar força na forma processada. E os usos da culinária também aumentam. A mandioca, desde sempre, no caso do Brasil, é uma planta fundamental na base alimentar do povo brasileiro. Então, ela faz parte da história do Brasil. E em cada recanto desse país, nós temos uma diversidade muito grande de usos de pratos, que são obtidos a partir da mandioca. Fora isso, a gente pode destacar o uso industrial da mandioca. O povo, às vezes, pode desconhecer, mas da mandioca se obtém produto. A mandioca participa como matéria-prima de vários produtos. Está aí o pão de queijo, que está sendo reconhecido internacionalmente, inclusive. As próprias, a maionese, ketchup, palitos, chips, fazer uma diversidade de salgadinhos enormes, que hoje pode ser vendido nos bares. Testes e debates acerca do assunto se mostram ser, então, os primeiros passos na busca da expansão da planta no mercado. Então, ocupar esses diferentes tipos de mercado, isso valoriza a cultura. E, consequentemente, o agricultor, à medida que ele sente que esse produto tem uma saída, tem um comércio, tem um espaço para esse produto diferenciado, a tendência é que se ampliem as áreas de cultivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto